Uma alegria, uma dança, meu coração não se cansa de uma festa encontrar... Olhando o Coração é uma composição de Dominguinhos e Climério, dois compositores que eu já gravei. Dominguinhos, então nem se fala, um parceiro antigo, querido, com quem eu tenho muita intimidade, musical sobretudo, além do grande afeto. É uma canção que tem a minha cara. Assim que eu ouvi, gostei da história do meu olhar atrevido, cura ferida e a dor. Eu sei que um dia eu vou parar, mas enquanto a estrada estiver aí, eu vou caminhar, olhando o meu coração e também por ser uma música inédita dele, ele ter deixado nas mãos do Adelson, um sanfoneiro de Fortaleza, que eu acionei, pedi e falei, me manda aí o material de Dominguinhos. Eu sei que a Adelson escolheu a dedo, sugerindo que aquelas seriam as canções que talvez o Dominguinhos gostasse que eu gravasse. Aí está, tem a inserção do DJ Dolores, boa opcional, dá um toque mais moderno à música, mas no mais foi manter aquele sentimento tão profundo de Dominguinhos quando compõe músicas. O meu destino não cometi desatinho de planejar ao partindo O meu andar pela vida... O meu andar pela vida... O meu andar pela vida...